A Página Virou A Página Virou Andréia apareceu na minha história O vento ele cessou, o mar ele acalmou Desceu do trono e me deu vitória Na estrada onde eu passei, só encontrei espinhos Pedras espalhadas por todo o caminho Temporais difíceis de atravessar Mas continuei lutando, em Deus prosseguindo Sempre acreditando, jamais desistindo Não me dei por vestido pra aqui chegar Só Deus sabe o deserto que eu enfrentei Sozinho no canto quando eu chorei E não achei um lenço pra secar meu pranto Muitos passaram de lado e ninguém me ajudou Mas o samaritano me encontrou Eu estava sofrendo e chorando E cuidou de mim E cuidou de mim Me deu sua paz Me deu sua paz E falou assim Sofrimento nunca mais A página virou O temporal passou Quando ele apareceu na minha história O vento ele cessou O mar ele acalmou Desceu do trono e me deu vitória A página virou A página virou Quando ele apareceu na minha história O vento ele cessou O mar ele acalmou Desceu do trono e me deu vitória Só Deus sabe o deserto que eu enfrentei Sozinho no canto quando eu chorei E não achei um lenço pra secar meu pranto Muitos passaram de lado e ninguém me ajudou Mas o samaritano me encontrou Mas o samaritano me encontrou Eu estava sofrendo e chorando E cuidou de mim E cuidou de mim Me deu sua paz E falou assim Sofrimento nunca mais A página virou A página virou O temporal passou Quando ele apareceu na minha história O vento ele cessou O mar ele acalmou Desceu do trono e me deu vitória A página virou A página virou Quando ele apareceu na minha história O vento ele cessou O mar ele acalmou Desceu do trono e me deu vitória É mais que ouro e prata Bem mais que um diamante Muito mais importante É você Para Deus Podem murmurar De você caluniar Mas seu nome lá no céu Ninguém apaga Podem lhe ferir Tomarem seu lugar aqui Mas no céu Ninguém ocupa Sua vaga Uma recepção de príncipe Um galar tão imperecível Jesus prepara uma festa Pra você Enquanto o mundo te acusa Os invejosos lhe recusam O céu prepara tudo O céu prepara tudo Pra te receber É mais que ouro e prata Bem mais que um diamante Muito mais importante É você Para Deus Você já foi comprado Você já foi comprado Do mundo separado Está decretado O céu é seu Uma alma vale mais que um mundo inteiro Não foi ouro, não foi prata Nem dinheiro Foi o sangue de Jesus quem pagou Por amor Por amor Se a lei nos condenava sem perdão Isso trouxe pela graça a salvação Por amor Por amor Por amor Você tem maior valor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma recepção de príncipe Um galá tão imperecível Jesus prepara uma festa Pra você Enquanto o mundo te acusa Os invejosos lhe recusam O céu prepara tudo Pra te receber É mais que ouro e prata Bem mais que um diamante Muito mais importante É você Para Deus Você já foi comprado No mundo separado Está decretado O céu é seu Está decretado O céu é seu Está decretado O céu é seu Está decretado Está decretado O céu é seu Ele mora acima de tudo, além do universo Mas pra te ajudar, sempre está por perto Os montes e vales, atravessa a porte Sabe onde fica a dor, de um coração ferido Sabe levantar, o ego caído Nas obras do mal, ele sabe dar fim Eu não conheço você, nem sei sua história Mas se algum problema, te assola agora Fale com Jesus, fale com Jesus Se a escuridão da angústia tomou sua estrada Você faz de tudo, luta e não vê nada Ele é a luz, ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo, é fiel Faz o impossível, se torna possível Pra te abençoar Sou Jesus pra te ajudar Eu não conheço você, nem sei sua história Mas se algum problema, te assola agora Fale com Jesus, fale com Jesus Se a escuridão da angústia tomou sua estrada Você faz de tudo, luta e não vê nada Ele é a luz, ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo, é fiel Faz o impossível, se torna possível Pra te abençoar Pode erguer suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo, é fiel Faz o impossível, se torna possível Pra te abençoar Só Jesus pra te ajudar Só Jesus pra te ajudar Só Jesus pra te ajudar Eu quero fazer parte dos teus planos Mesmo que eu não tenha condições Eleito só por ti eu quero ser E das promessas nunca duvidar Eu quero passear nas avenidas Com brilho que o Senhor pôs em mãos és Pra que o mundo veja em mim a glória E entenda que eu não sou daqui Eu quero fazer parte dos teus planos Mesmo que eu não tenha condições Eleito só por ti eu quero ser E das promessas nunca duvidar Eu quero passear nas avenidas Com brilho que o Senhor pôs em mãos és Pra que o mundo veja em mim a glória E entenda que eu não sou daqui Eu fui comprado por um preço Me resgataram de uma cruz Não tinha herança nem o nome Hoje com Ele eu sou herói Vivo alegre e radiante Ele levou minhas transgressões O meu choro agora é só de alegria E com Deus eu canto tarde, noite e dia Pois não sou daqui Eu quero fazer parte dos teus planos Mesmo que eu não tenha condições Mesmo que eu não tenha condições Eleito só por ti eu quero ser E das promessas nunca duvidar Eu quero passear nas avenidas Com brilho que o Senhor pôs em mãos és Pra que o mundo veja em mim a glória E entenda que eu não sou daqui Eu fui comprado por um preço Me resgataram de uma cruz Não tinha herança nem o nome Hoje com Ele eu sou herói Vivo alegre e radiante Ele levou minhas transgressões O meu choro agora é só de alegria E com Deus eu canto tarde, noite e dia Pois não sou daqui Eu fui comprado por um preço Me resgataram de uma cruz Não tinha herança nem o nome Hoje com Ele eu sou herói Hoje com Ele eu sou herói Vivo alegre e radiante Ele levou minhas transgressões O meu choro agora é só de alegria E com Deus eu canto tarde, noite e dia Pois não sou daqui 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 Amém Eu não sei há quanto tempo você ora Esperando alcançar uma resposta Eu não sei Eu não sei quanto tempo tem chorado Noite afora na penumbra do teu quarto Eu não sei Eu não sei Mas tem alguém que sabe tudo ao teu respeito Tenho certeza que ele pode dar um jeito Na dor que afringe e fere o teu coração Só ele tem Alívio pra curar o tédio e te fazer sorrir A cura e o remédio ele tem pra ti Amor sincero pra tirar a solidão É água do sedento, pro faminto ele é o pão Quando falta alimento é o Deus da provisão Quando não se vê saída, quando já se perde a vida Ele tem a solução É o ase do deserto, é a luz da escuridão Deus de longe, Deus de perto, forte e sem explicação Já determinou a hora pra entregar tua vitória Hoje mesmo em tuas mãos Eu não sei Mas tem alguém que sabe tudo ao teu respeito Tenho certeza que ele pode dar um jeito Na dor que afringe e fere o teu coração Só ele tem Alívio pra curar o tédio e te fazer sorrir A cura e o remédio ele tem pra ti Amor sincero pra tirar a solidão É água do sedento, pro faminto ele é o pão Quando falta alimento é o Deus da provisão Quando não se vê saída, quando já se perde a vida Ele tem a solução É o ase do deserto, é a luz da escuridão Deus de longe, Deus de perto, forte e sem explicação Já determinou a hora pra entregar tua vitória Hoje mesmo em tuas mãos Hoje mesmo em tuas mãos Se for preciso Se for preciso De novo me quebrar Se for preciso Voltar a me moldar Se for preciso Pisar-me outra vez E lançar-me em cacos no chão Se for preciso Se for preciso Ter que me refinar Se for preciso No fogo me lançar Se for preciso Modelar-me outra vez E pintar os detalhes de novo Tu podes fazer Estou decidido Estou decidido Não importa o quanto doa em mim O podes fazer Eu sei que preciso Abro mão de tudo Só pra recomeçar O podes fazer Estou decidido Estou decidido Estou decidido Não importa o quanto doa em mim O podes fazer Eu sei que preciso Eu sei que preciso Abro mão de tudo Só pra recomeçar Se for preciso 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 Farei o que for preciso Farei o que for preciso Farei o que for preciso Se for preciso De novo me quebrar Se for preciso Voltar a me moldar Se for preciso Pisar-me outra vez E lançar-me em cacos no chão Se for preciso Ter que me refinar Se for preciso No fogo me lançar Se for preciso Modelar-me outra vez E pintar os detalhes E pintar os detalhes de novo Se for preciso Se for preciso Se for preciso Se for preciso Farei o que for preciso Se for preciso Se for preciso Eu quero ser Eu quero ser Minha vida 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 Se for preciso Minha vida Minha vida Minha vida É, palavras já não tem, só restam lágrimas De repente você ouve uma voz que diz não desistar Falta tão pouco pra chegar, se não tem forças mais pra andar Não se preocupe filho, irei te carregando Mesmo em silêncio eu fui trabalhando, e de você eu sempre estive perto Chegou a hora de você sair desse deserto Deus vai fazer, acontecer, quanto menos se espera Ele chegar Operando Deus, quem impedirá? Pode até o inferno inteiro levantar Mas se levantar é pra cair, quem pode impedir Deus operar Quem ousa tocar no céu o seu, problema então vai encontrar Deixou com você, deixou com Deus, bebida dos olhos dele é Nada e ninguém pode abalar a tua fé Falta tão pouco pra chegar, se não tem forças mais pra andar Não se preocupe filho, irei te carregando Mesmo em silêncio eu fui trabalhando, e de você eu sempre estive perto Chegou a hora de você sair desse deserto Deus vai fazer, acontecer, quanto menos se espera Ele chegar Operando Deus, quem impedirá? Pode até o inferno inteiro levantar Mas se levantar é pra cair, quem pode impedir Deus operar Quem ousa tocar no céu o seu, problema então vai encontrar Deixou com você, mexeu com Deus, mexeu com Deus Mexeu com Deus, bebida dos olhos dele é Nada e ninguém pode abalar a tua fé Mas se levantar é pra cair, quem pode impedir Deus operar Quem ousa tocar no céu o seu, problema então vai encontrar Deixou com você, mexeu com Deus, mexeu com Deus Mexeu com Deus, bebida dos olhos dele é Nada e ninguém pode abalar a tua fé Nada e ninguém pode abalar a tua fé Mesmo de Deus, seja, me quer saber Não posso te abrir Meu coração de poeta, meu peito de cantador Procuro de forma certa, falar do meu criador Eu fico olhando as belezas, que só ele mesmo faz Quem enfeita a natureza, é ele em ninguém mais As cores dos passarinhos, são infinitas e belas Dos grandes aos pequeninos, parece uma aquarela As flores com seus detalhes, parecem nos encantar Nas montanhas e nos vales, só ele pode criar Foi meu Deus quem fez, as coisas que a gente vê E através do seu poder, deu vida, falta e aflora Se o que ele faz, aqui é surpreendente Encanta os olhos da gente, imagina onde ele mora O mar é um berço de vida, de plantas e animais É uma pátria colorida, e os seus jardins são corais A criou diversidade, que toda floresta tem Com toda sinceridade, foi Deus quem criou também As vezes vejo a ciência, buscando explicação Fazendo experiência, diz que tudo é evolução Uma coisa gera outra, eu também vou concordar Mas só vida gera vida, e vida é Deus quem dá Foi meu Deus quem fez, as coisas que a gente vê E através do seu poder, deu vida, falta e aflora Se o que ele faz, aqui é surpreendente Encanta os olhos da gente, imagina onde ele mora Foi meu Deus quem fez, foi meu Deus quem dá E através do seu poder, deu vida, falta e aflora Se o que ele faz, aqui é surpreendente Encanta os olhos da gente, imagina onde ele mora Canta os olhos da gente, imagina onde ele mora Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Vou contar uma história que me chamou a atenção Quero falar nesta hora, ouça agora meu irmão Pra nosso Deus mandar fogo, temos que ter comunhão Na fornalha ou na cova, crente assim Jesus aprova Este é cheio da unção Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Em um grande desafio, os profetas de Baal Enfrentou o Deus de Elias e acabou se dando mal É assim que acontece Com quem zomba de cristão Menino mata gigante E a vitória Deus garante Como fez com Gideão Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação Pra receber poder, pra receber o som O segredo é ter a vida sempre em santificação O segredo é ter a vida sempre em santificação Tô de bem pra vida, tô, tô, tô Tô feliz, tô numa boa Tô com Jesus, meu salvador Tô de bem pra vida, tô, tô, tô coração Bati no peito, nadando no mar de amor Tô numa boa, já não sou mais como eu era Já deixei de ser tabera e virei casa habitada A minha vida, confesso, era um desespero Feito um carro, um atoleiro, uma lâmpada apagada Mas Jesus Cristo chegou e mudou minha história Mandou todo o mal embora e vida nova me deu Não sinto mais nada do que eu sentia Agora sou alegre, eu sou feliz, servindo a Deus Tô de bem pra vida, tô, 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 tô Tô feliz, tô numa boa, com Jesus, meu salvador Tô de bem pra vida, tô, tô, tô Coração, bati no peito, nadando no mar de amor Tem muita gente que me viu e que me vê Diz não pode ser vocês, tu não dá pra acreditar Tô nem aí se você acredita ou não Só sei que meu Deus é bom e poderoso igual não há Com os bois na sombra e a favor da correnteza Dei o chutão na tristeza e o chega pra lá no engano Agora sei o que é viver de verdade No mar de felicidade abençoada até outro tanto Tô de bem pra vida, tô, tô, tô Tô feliz, tô numa boa, com Jesus, meu salvador Tô de bem pra vida, tô, tô, tô Coração, bati no peito, nadando no mar de amor Você, amigo, que agora está me ouvindo Quem sabe está sentindo o que eu outrora sentia Uma dor no peito, uma tristeza, uma aflição E o teu pobre coração não sabe o que é alegria Se aceitar Jesus Cristo neste momento Amigo, teu sofrimento é pra já que vai embora Porque Jesus te ama e quer te salvar Aceita Ele vem cantar do jeito que eu canto agora Mas estou de bem pra vida, tô, tô, tô Tô feliz, tô numa boa, com Jesus, meu salvador Tô de bem pra vida, tô, tô, tô Coração, bati no peito, nadando no mar de amor Coração, bati no peito, nadando no mar de amor